Acesse o site Por cinquenta reais, o que é que ela faz? Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Mas ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Eu vou matar você aí só pra ver como é que é Mas ela quica, ela quica, ela quica batendo o pé Mas ela quica, ela quica, ela quica batendo o pé Eu vou matar você aí só pra ver a reação Ela machuca, ela machuca, ela machuca com a palhaça Mas ela machuca, ela machuca, ela machuca no pé E essa noite eu saí com a garota de programa Fomos do da Índia, pirata CDs Alex, gravações, Zé Ovo CDs Por cinquenta reais, o que é que ela faz? Mas ela quica, ela quica, ela quica, ela quica batendo o pé Mas ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Vou matar, mas tem que dar só pra ver a reação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no palhaça O paredão, o banca brava Tamo junto Salta o tambor, só aí, cumpade Salta o tambor, só aí, cumpade